A cada 15 dias, essas crianças haitianas são atendidas pelas Irmãs Carmelitas da Divina Providência. A Frente Missionária no Haiti foi criada pela CNBB em 2010, quando um terremoto devastou o Haiti. Em agosto deste ano, outro desastre natural agravou a situação de um país já sofrido. Tocadas por essa realidade, a missão reúne religiosas de várias congregações que atuam no campo da saúde e nutrição. Então elas recebem uma farinha enriquecida dentro daquela metodologia da pastoral da criança, que nessa farinha é composta com vários vitaminas que são necessários para o desenvolvimento do organismo, para a saúde, para aumentar a imunidade, aumentar o peso. E então, sempre quando a gente tem também possibilidade, porque o nosso projeto, na verdade, ele funciona a partir de doações. E neste mês, a providência divina foi generosa. Uma foto publicada na rede social do Vatican News sensibilizou uma brasileira que vive na Suíça. E uma foto daquelas me tocou muito, que foi a foto de uma mãe com a sua bebezinha, que ela tinha duas cadeiras de plástico, ela tinha feito uma caminha com essas duas cadeiras de plástico, e aquilo me tocou profundamente, porque eu também tenho dois filhos pequenos, um tem um ano e dez meses e o outro tem quatro meses, e fiquei pensando, né, como o amor de uma mãe é a coisa mais importante, né, para uma criança. Ao se colocar no lugar das mães do Haiti, Letícia se propôs a fazer algo para nutrir a esperança daquele povo. Através de uma amiga, entrou em contato com as irmãs carmelitas da Divina Providência, e se dispôs a arrecadar fundos para comprar leite para 61 crianças atendidas pelas irmãs. Tudo começou com uma foto que sensibilizou Letícia e mobilizou amigos pela internet. Em 48 horas, foram arrecadados 1.023 dólares, o equivalente a 5.300 reais. Com esse valor, as freiras conseguiram comprar 575 quilos de leite em pó, o suficiente para reforçar a alimentação das crianças por sete meses. A gente dá essa farinha para que a criança tenha a possibilidade de tomar esse migal, e antes dela dormir, ela possa ter esse leite, né, para que ela possa tomar. Letícia pretende continuar com a campanha Mães que ajudam mães, porque é preciso nutrir a esperança. É Deus que dá essa sensibilidade para que a gente se sinta comovido e impulsionado a fazer alguma coisa. Diante de toda essa realidade aqui do Haiti, né, que não é fácil, e a gente, muitas vezes, né, a gente tem que realmente, assim, alimentar a nossa esperança para ser esse sinal de esperança para eles. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.